Desvia os meus olhos das coisas inúteis, faz-me viver nos caminhos que traçaste. Salmos 119, verso 37. Palavra de sabedoria, se desvie das coisas inúteis. Amado, amada do Senhor, quero meditar com você na Palavra de Deus e eu quero que você fique aqui comigo. Porque eu quero, diante da Palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, o próprio Deus falando conosco, meditar com você sobre o tanto de coisa inútil que você tem perdido seu tempo com elas. Seu dia tem 24 horas, você gasta aí 5, 6, 3, 2, não sei quanto tempo da sua vida, mas é um tempo grande com coisas inúteis, como diz a Bíblia. Eu quero usar essa palavra inútil, ou seja, que não tem utilidade nenhuma. Utilidade nenhuma. A Palavra de Deus está falando, se desvie. Se desvie. Saia de perto. É incrível. Mesmo a gente vendo aqui na vida da gente tanta tecnologia moderna para a gente economizar o nosso tempo, tanta coisa que a gente até compra para nos ajudar a facilitar as nossas tarefas. A gente não faz isso, né? A gente sabe que a gente perde um tempão lavando roupa. Aí a gente compra uma máquina de lavar para quê? Para economizar tempo. Enquanto eu estou fazendo outra coisa, a máquina está lavando roupa para mim. Mas parece que mesmo com toda essa tecnologia, com toda a consciência que a gente tem quanto à importância do nosso tempo, a gente sempre parece ter menos tempo. O dia sempre passa mais rápido. A gente não consegue fazer aquilo que a gente quer fazer naquele intervalo de tempo que Deus nos dá. Eu dei o exemplo da máquina de lavar, mas a gente tem um celular, tem um controle remoto, tem um carro mais veloz. A gente sempre quer mais rapidez, mais agilidade nas coisas. E por que parece que todo esse tempo que a gente busca economizar, ele não se revela a nós? A gente não sente esse tempo. Eu não tenho dúvida que é porque nós estamos perdendo tempo com inutilidades. Você economizou tempo com a máquina de lavar, você economizou tempo com o micro-ondas, você economizou tempo com o seu celular mais rápido que você, em vez de ir até a pessoa resolver um problema, você resolveu pelo celular. Você economizou tempo com tanta coisa na sua vida. Mas o tempo não dá para nada. Eu aprendo na palavra de Deus que eu posso estar gastando o meu tempo com coisas inúteis. O salmista, ele diz duas coisas aqui interessantes. Primeiro, ele pede ao Senhor, Senhor, me ajuda ou desvia os meus olhos de coisas inúteis. Aí depois ele pede outra coisa. Me ajuda a focar nos teus caminhos. Eu não quero perder tempo com coisas que não me fazem crescer, que não me ajudam, que só me atrapalham, que me fazem perder o meu precioso tempo. Mas eu quero estar focada, focado nos caminhos do Senhor. Observe você que me ouve, você que me assiste aqui também nas redes sociais. Que tem tanta coisa no dia da gente que pode nos tirar a atenção do que realmente importa. Tanta coisa. E você já parou para pensar no que realmente importa? Você já parou para pensar no tempo que você perde, estando com os seus filhos, podendo usufruir daquele tempo para gastar com eles, conversar com eles, fazê-los crescer, ensinar coisas preciosas a eles. Mas você está lá no celular, fazendo o que? Coisas inúteis. Nada. E o Espírito Santo do Senhor me chamou a atenção num desses dias. Eu estava com as minhas filhas em um lugar onde eu podia estar com elas, dando o meu tempo de qualidade para elas. Porque quando eu estou ali com elas, eu aproveito para falar de Jesus. E quando eu digo falar de Jesus, não é pegar a Bíblia, abrir a Bíblia e ler lá. O Senhor é meu pastor, nada me faltará deitar, me faz em verdes pastos, gris, mensalmente nas águas. Não. É aproveitar uma oportunidade para mostrar a grandeza de Deus, para mostrar a grandeza de Deus, para dar uma lição bíblica, sem elas nem perceberem que eu estou falando de Jesus. Mas eu estou ali, perdendo tempo com o que? Com coisas inúteis. E o Espírito Santo me chamou a atenção porque eu estava perdendo tempo com as minhas filhas. Hoje o Espírito Santo também chama a tua atenção, filho, filha amada do Senhor, não perca seu tempo com coisas inúteis. Observe bem e este mesmo Espírito que fala com você agora, o Deus Todo-Poderoso, ele vai te fazer lembrar desta palavra nos momentos específicos da sua vida em que você estiver se atrapalhando com coisas inúteis. Outra coisa que Deus me falou, foi que eu tenho tanto cuidado, olha, pense numa coisa que eu tenho cuidado na minha casa, eu e meu esposo, o pastor Júnior, é com esse negócio aqui chamado celular na mão das crianças. Eu não estou falando aqui em perfeição porque se fosse perfeição a gente não deixava nem pegar. O melhor é esse, meu irmão, é você não deixar a criança nem pegar em celular, mas a gente não consegue. A gente não consegue. E aí a gente precisa equilibrar, né? Pega, mas pega nesse intervalo de tempo. Eu não posso dizer, minha filha não tem celular, minha filha não pega no celular. Seria ótimo, ótimo, meu Deus do céu, seria um sonho. Eu ia livrar ela de muitas coisas, mas a gente não consegue. A gente sabe os argumentos que a gente ouve em casa, não é verdade? A gente sabe as confusões que a gente arruma também. Então o que é que eu posso fazer? Fazer com que elas usem os celulares com sabedoria. Sob supervisão, no horário que eu estiver em casa, no horário em que pessoas estejam por perto, num período limitado de tempo. Isso aqui você assiste, isso aqui você nem abre, nem pega. Se eu ver, você vai ficar a semana toda sem celular. Não é assim? A gente tem um cuidado da cebola com os meninos, com esse negócio do celular. Vejo, conheço muitos pais que também já se conscientizaram disso. E tem um cuidado muito grande, e isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. As nossas crianças estão se perdendo na frente de aparelhos celulares, notebooks, tablets. A gente fecha as portas de casa, mas abre o mundo dentro do quarto deles. Porque essa é a realidade quando a gente entrega um celular sem supervisão a essas crianças. Eu até vi um vídeo dia desses, um desenho animado falando sobre isso. Um celular puxando o menininho pela coleira. O menininho queria brincar, queria subir na árvore, mas o celular ia puxando ele. Ia soltando joguinho, curtida. E o menininho se alimentando daquilo. Ele olhava os amiguinhos brincando lá no balanço. E ele queria ir, mas aí o celular puxava ele pela coleira. Aquilo ali foi chocante. Eu assisti, eu disse, meu Deus do céu. Por que eu estou falando do cuidado com os nossos filhos? Porque o Espírito Santo falou comigo. Que eu estou tendo cuidado com os meus filhos, mas não estou tendo cuidado comigo. Eu me conscientizei da importância com eles de colocar coisas inúteis na frente dos olhos das minhas filhas. Das nossas crianças. Mas eu não olho para mim mesma, quanta coisa inútil, quanta coisa inútil. Eu estou perdendo meu tempo. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Você tem suas redes sociais, você está usando para o bem, glória a Deus. Você está aqui assistindo um programa onde a palavra de Deus está sendo pregada. A palavra de Deus está sendo ministrada em Deus, o próprio Deus. O Deus vivo, de ontem, de hoje, de eternamente, está falando com você. Mas, quantas vezes a gente perde ali uma hora, duas horas, passando ali o nosso feed do Instagram. Olhando a vida dos outros. Se você utilizasse aquela hora que você gastou com bobagem. Uma hora, duas horas, jogando joguinho no celular. Eita, as frutinhas, junta as frutinhas, maçã. E está lá a tua fruteira sem comida. Está lá a tua fruteira sem fruta. Porque você não está se esforçando para levar o pão para a sua casa. Está gastando tempo lá com aquelas frutinhas. Que você junta as frutinhas e faz ponto. O que você está ganhando com isso, meu irmão? É proibido, Clarice. É pecado jogar? Não. Pecado é o desequilíbrio. Pecado é você perder o seu tempo com aquilo. Podendo estar lendo um livro. Está assistindo um documentário. Está lendo uma palavra acima de tudo. Está em oração, meditando. Coloca um louvor e vai meditar na grandeza de Deus. Você vai ganhar muito mais com isso. Coloca ali uma mensagem no teu celular e fica ouvindo. E deixa aquilo ali te tocar. Aí o salmista, ele disse, opa. Eu percebi que as coisas inúteis me afastam de Deus. Eu percebi que as coisas inúteis me diminuem como pessoa. Eu fico empancada. Eu fico mais burro. Eu fico acreditando no lixo da minha televisão que fica lá despejando o lixo. Eu fico acreditando nas coisas que todo mundo fala. Porque eu perdi o meu senso crítico. Eu perdi o meu senso de avaliação. Tudo que chega para mim, eu recebo. A Bíblia diz que o simples dá crédito a tudo. Então eu passei a acreditar em tudo. Por quê? Porque eu estou perdendo o meu tempo. Eu poderia estar crescendo, me tornando mais inteligente, mais sábio, mais espiritual. Eu poderia buscar mais visão de Deus. Eu estou agora emperrado. Por quê? Porque eu só sei jogar joguinho, ficar no WhatsApp, conversar com o vizinho, dormir. Deus está dizendo assim, aproveita bem o tempo que eu te dou, minha filha, meu filho, para crescer. Para crescer. Para crescer. Para crescer. São as coisas inúteis da vida. Filipenses 2 e 3 nos diz assim, olha. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. A Bíblia, ela está usando aqui a palavra vaidade para descrever a ideia de futilidade. Porque a gente pensa logo que vaidade, a gente associa logo a roupa, a brinco, a pulseira, a colar. Nada faça por vaidade. A Bíblia está falando aqui das coisas inúteis. A vaidade também é uma coisa inútil. Você está se preocupado tanto com a aparência. Tira uma foto. Não posta essa não, porque eu estou assim. Coisa de mulher, né? É normal. A gente se preocupa. Mas a Bíblia está me falando aqui de vaidade. É coisa sem importância. A vaidade é uma coisa sem importância. Coisas que tentam roubar o lugar das coisas que realmente importam. É você se apegar excessivamente a essas coisas pequenas. E que passa. Como diz lá em Eclesiastes 1 e 2. Mas vaidade, vaidade. Tudo é vaidade. A vida passando e a gente apegado. Eu quero um celular melhor. Se eu não tiver um celular melhor, eu sou frustrado. Eu quero o último. O teu faz o mesmo que o último faz. Porque você não vai nem saber usar as ferramentas que o último que saiu tem. Se você tiver condições de comprar. Compre. Você gosta disso? Gosta. Eu gosto de trocar de celular. Amém. Mas tem gente que se apega a isso de uma maneira que se não tiver fica frustrada. Acabou a vida. Eu quero comprar aquele sapato. Porque eu tenho que ter um sapato azul, um laranja, um verde, um amarelo, um rosa, um dourado, um prateado, um branco, um preto. E só pensa nisso na hora de trocar de roupa. Bate uma tristeza porque só tem aquele sapato daquela cor e daquela cor e não tem todos os sapatos. Vaidade, vaidade. Tudo é vaidade. Tira os teus olhos das coisas inúteis. Foca no que realmente é importante. Coisas desnecessárias. Coisas que tiram o lugar do que é realmente valioso, precioso na tua vida. O Espírito Santo do Senhor te fará lembrar durante o seu dia. O que é importante e o que não é. Deus fala com você agora. O Espírito te lembrará no momento certo. Agora cabe a você se desviar. Ele te ajuda. O salmista pede, desvia-me, Senhor. Aí Deus diz, eu faço. Aí cabe a você agora. Sai dessa. Desliga o celular. Corta aquela conversa imprópria. Sai desse negócio, desse enganchado, em nome de Jesus. Não se distraia com futilidade, com coisas inúteis. Aí agora o salmista faz. Me ajuda a seguir os teus caminhos, Senhor. Porque só seguindo os teus caminhos, eu não vou me perder nessas besteiras. Eu quero me concentrar no Senhor. Eu quero me concentrar na sua palavra. Ok, Clarice. Então, eu vou ter que passar o tempo todo agora só fazendo coisa útil, só fazendo coisa útil. Não, amado. Não, minha amada. É você saber buscar o equilíbrio. E Deus te dá sabedoria pra isso. Porque muitas vezes vai ser útil você dormir. Porque você precisa descansar. Muitas vezes vai ser útil você se reunir com um amigo uma tarde inteira e ficar conversando. Conversando. Colocando pra fora ali o seu mal. Rindo, brincando. Muitas vezes vai ser útil você ficar lá na rede descansando, olhando os passarinhos cantar. Isso não significa agora que você vai ter que viver uma vida de cansaço, de esforços totais pra que essas coisas aconteçam. Não. Mas busque em Deus. Forças pra você saber o que é verdadeiramente importante. Sabedoria pra você gastar o seu tempo com coisas úteis. E aí ele pede ao Senhor. Que o Senhor fortaleça ele nos caminhos do Senhor. Amado, amada. Que o Senhor possa desviar os teus olhos das coisas inúteis. Os olhos são um portal de entrada pra muitas coisas. Por eles entram coisas boas e entram coisas más. Quem seleciona é Deus? Sou eu. É você. Selecione coisas boas. Se os seus olhos forem bons, todo o seu ser será bom. Mas se os seus olhos forem maus, você vai encher sua vida de escuridão. Que Deus brilhe na tua vida. Se desvida as coisas inúteis. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Guarda essa palavra no teu coração. E cê tu uma bênção. Pra glória do nome de Jesus. Amém.